Que é a Adriele Cristine de Araújo, Noronha, isso, beleza, 13 aninhos, foi a grande campeã mundial de taekwondo, realizado no último domingo, deixa eu colocar já com os dois aqui, ó, quem tá assistindo vai conhecer quem é a Adriele, quem viu ela pelas redes sociais ontem, né, desfile de carro aberto, corpo de bombeira, Adriele, fraca não, hein, vamos, vamos, realizado no último domingo na cidade de Arujá, a competição da Liga Nacional, tá bom, foi também realizada simultaneamente uma Copa América, reunindo vários países de diversas categorias, tá bom, e tá aqui ao lado do Matheus Valério, né, da Silva, que é do CT Performance em Cruzeiro, tá bom, vai bater um papo com a gente, primeiramente, é, posso chamar de Dri? Ó, ô Dri, conta pra mim, tá feliz pra caramba, tudo bem? Tudo, tô bem feliz. Com certeza, medalhinha no peito, campeã mundial, como é que foi essa sensação, menina? Foi uma sensação de ansiedade lá, quando eu cheguei, mas eu fiquei muito feliz. Olha, com certeza, né, minha querida, e essa homenagem, você também esperava? Não, não esperava. Passava sua cabeça, né? Não. Com certeza. Professor, tudo bem, Matheus, Silva, olha essa garota aí, tá decolando cada vez mais, né, já decolou, né, cara, tudo bem? Chega junto aí. Tudo bem, boa tarde a todos, né, graças a Deus, gente, foi uma conquista aí de um planejamento que a gente tem de sete anos com ela treinando com a gente já, né, quando ela começou a ideia, ela chegar... Quantos anos, cara? Tinha sete? Cinco anos que ela começou, e aí ela sempre fala, ah, eu quero ser campeã olímpica, mundial, e a gente traçou essa meta, e a pandemia acabou dando uma segurada, falou que o sonho dela, e esse professor é muito gratificante, né? Ah, com certeza. Aí a gente traçou essa meta, essa ideia, e a pandemia acabou dando uma atrapalhada um pouco, né, mas esse ano, um ano preparando para chegar aqui, né, passou em diversas etapas, no Paulista, no Brasileiro, até chegar agora no mundial, não foi do jeito que a gente queria, mas foi muito, ela se preparou, ela tem todo o mérito de ser uma campeã, ela tem o título de campeã mundial 2023, agora a gente zera tudo para o ano que vem, começar tudo de novo esse planejamento, e quem sabe o ano que vem não ter uma vaga aí mais olímpica, não vamos ver. Que legal, fala para mim, como é que é o taekwondo, que ontem eu fiquei falando, é karatê, não é karatê, Beto, aí eu falei, não é taekwondo, porque aqui em Cruzeiro a gente tem campeã de karatê, jiu-jitsu, então, nem se fala nas várias categorias que o pessoal disputa, o doutor Beto também é um garoto de 16 anos também, o professor também é o jacaré, e ela como lutadora de taekwondo, né, e conta para mim como é que é a diferença entre as lutas, essa luta marcial, conta para nós, explica para o pessoal que está nos assistindo e também está ouvindo pela rádio e pelo site. O taekwondo é um esporte bem completo, né, ele não é só na parte competitiva, também trabalhamos a parte de defesa pessoal, principalmente para a mulher, eu acho que é importante, né, ter essa noção, mas é a parte competitiva do taekwondo, se utiliza muitos chutes, né, então, uma sequência de chutes, a gente falar uma treta de alta performance hoje, e chega a dar três chutes por segundo, então, você imagina, você piscou, você tromou três chutes, né. Nós temos uma brasileira que disputou as Olimpíadas, esqueci o nome da minha. A Natália, né. A Natália, né. Ela está, deu uma aposentada agora, que faz já um tempo, né, mas hoje nós temos um brasileiro bem representado, que é o Maiko Andrade, na última Olimpíada, ele ficou bronze na Olimpíadas e está doando longe. Está crescendo essa modalidade no Brasil, meu amigo? Hoje tem mais, é mais conhecido, né, não tem muita tradição, né, o Brasil, hoje é muito forte o judô, o karatê, né, mas o taekwondo está chegando com tudo, e aí o taekwondo também não tem só a parte de luta, né, hoje tem a parte de formas, que a gente chama que é o ponsê, que é uma sequência de movimento, então hoje está muito em alta, principalmente para as mulheres, que elas gostam bastante dessa parte das movimentações. É, mente-sã, corpo-sã e defesa pessoal, acima de tudo, a gente sabe dessa violência que está acontecendo aí, e as mulheres são vítimas muito desses problemas também, né. Exatamente. E com certeza a sua academia deve auxiliar demais as mulheres que tentam pelo menos, né, se defender numa situação constrangedora, né. Sim, a gente tenta ensinar o que funciona, né, porque às vezes eu falo, a gente vê as coisas no filme, e no filme é uma coisa, né, a realidade é outra, então a gente tem que viver dentro da realidade. Ali é risco mesmo, né. É risco, né, eu falo, nós temos defesas voltadas para arma de fogo e armas brancas, né, mas eu falo, né, porque eu sei que eu vou usar, porque é segundos, né, aquela, você marcou, fez errado, infelizmente não tem como, então é muito treino, muito preparo para estar usando esse tipo de defesa. Professor, a competição foi em Arujá, não é isso? Você falou, você teve aqui uns 3, 4 meses atrás ou mais, né. Acho que foi por aí que foi, quando ela participou do Brasileiro. Vocês foram também campeã, né? Isso. Ela foi campeã, bateu um papo com a gente, o programa deu sorte para você. Deu sorte. Foi um dos primeiros programas de rádio que ela apareceu com você. Acho que foi o primeiro. Foi? Foi, Adri? Você participou aqui pela primeira vez, em rádio e tudo mais? Pô, que legal. E conta para mim, como é que está agora essa medalha aí que você trouxe daqui um pouquinho? Eu gostaria que você mostrasse a medalha para o pessoal. Pode mostrar aqui pela câmera, aqui, ó. Aí, gente, essa é a medalha que ela recebeu de campeã mundial. Como é que foi a competição em si? Você viu lá para você mensurar suas adversárias? Quando você falou, nossa, vai dar para chegar na final? Foi autoconfiança? O que você praticou? Tudo aquilo que foi ensinado pelo professor? Conta para mim, como é que foi lá durante a competição? Quantas lutadoras ou quantos atletas buscaram com você esse título aí? Eu falei, é tudo prática. Você vai pegando assim, eu treinei muito para chegar lá e eu falei, é muita autoconfiança em si mesmo, então... Como é que foi as técnicas colocadas em prática? Qual foi, para mim, a sua principal adversária? Essa da final? Ou na fase ali de começar? Como é que é? Ela é meio tímida para falar. É que assim, o que acontece, a Copa América, desculpa, o Mundial, ele acontece, é um campeonato que se classifica um atleta por país na categoria. Então, assim, por exemplo, o contrário do paulista, do brasileiro, que às vezes quando não tem um atleta, a gente consegue casar uma luta para a pessoa não lutar. E o que aconteceu foi o seguinte, ela tinha mais duas atletas na chave dela, só que uma não era do Paraguai, a outra eu não consegui descobrir ainda, só que aconteceu, ela esperou até as três horas da tarde para descobrir que as meninas não chegaram. Ah, é? É, porque isso acontece, por quê, gente? Vem de outro país, a gente sabe que aqui dentro, para a gente, às vezes, para ter um transporte, para ter uma hospedagem, já é um pouco difícil. A segunda que eu consegui apurar, de uma das atletas que era do Paraguai, ela não conseguiu dinheiro para deslocamento. Então, ela acabou perdendo a oportunidade de... O voo, com certeza, e não chegando a tempo, a organização do evento declara ela como um W.O., não sei. Isso, eles esperam um tempo, esperar até as três horas, só que nisso aí ela já estava treinando para o pessoal, se aqueceu, treinou lá, porque, assim, eu falo, é mérito dela, ela tem todo o mérito, por quê? Ela foi para o paulista, se classificou, treinou com a seleção paulista, foi para o brasileiro, treinou com a seleção brasileira, ela fez um treino de três dias na seleção, aprendeu muita coisa, foi um complemento do que ela aprende na aula, estava preparada, foi para lutar, mas eu falei, a gente planeja uma coisa, mas, infelizmente, você chega na hora... Acabou beneficiado pelo regulamento. Exatamente, mas é o que eu falo para ela, ela tem o mérito, é dela o título, está lá, é dela, mas ela foi para lutar, ela queria lutar, a gente, eu não procurei fazer um casamento de luta, porque não tem como, eu falei, no Mundial, é um por país na categoria, então... Qual que é a categoria dela? Ela é cadete, faixa preta, até 59 quilos. Beleza, e aqui na sua academia, outras garotas também da idade dela, treinam com ela, treinam com você? Até, né, espero aí o ano que vem, que pode levar mais atletas para competir, né, tem umas meninas da idade dela que também são boas, estão se preparando aí, vamos ver se o ano que vem, tanto na modalidade de luta, né, que é o Quiruguinho, e na modalidade de poncê, que é as formas, né? Ah, como é que é isso? Explica pra gente. As formas são uma sequência de movimento, de cada faixa, na faixa preta você faz até quatro poncês, que a gente chama, né, então são dois primeiros, se você passou nos dois primeiros, ele é eliminatório, passou, você vai para a próxima fase, faz mais dois diferentes, esses poncês são sorteados, então você tem que saber da faixa branca até o sétimo dano. Ah, então tem graduação também, como no judô e tudo mais, né? Tem, 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 sim. E qual a sua graduação, professor? Eu sou terceiro dano. Terceiro dano, vai até quanto? Vai até o nono dano. Nono dano. Mas isso aí, o pessoal tem que estar bem velho, porque... Sim, sim. É, o nosso mestre, que é o mestre Sousa, da equipe Sousa, ele é o Itaú. Da onde que ele é, de cruzeiro mesmo? Ele é de Taubaté. Taubaté. Na verdade, ele é do Paraguai, mas mora em Taubaté, mais cinquenta, mais brasileiro que Paraguai. Ele é praticamente o seu técnico, então? Ele é meu mestre, eu treino, eu pratico o Taekwondo há 24 anos, né, então tem uma história aí, e final do ano agora, se Deus quiser me permitir, eu estarei me tornando mestre, fazendo um pouco o quarto dano. E quais as próximas competições para a Adriele e também de outros atletas? Então, hoje eu acabei recebendo um comunicado, né, só vou dar uma conferida depois, que é o Brasil Games, que vai ter agora, no final do ano. Você vai inscrevê-lo? Isso, se der tudo certo, eu vou inscrever ela para participar do Brasil Games, é um campeonato grande também, é como se fosse uma Copa América. Sim. Vem bastante atleta, né, então tem uma esperança também de ela trazer mais uma medalha. Isso aí. Adriele, conta para mim a emoção de ganhar o título e como é que é agora, daqui para frente, novas competições, como o seu professor, o seu mestre falando para você participar, final do ano, vai se preparar mais ainda agora? Vou preparar mais ainda para ir em competições novas, outras competições que eu já participei, mas vou participar de novo. O que que isso representa para você, essa conquista, o que que representa esse esporte, o taekwondo para você na sua vida, como filha, dentro de casa, como você estuda, né? Qual colégio você estuda? Colégio São José. Colégio São José. O pessoal deve estar assistindo a gente lá, eles falaram, ó, vou estar lá no programa do Beto, lá, assiste a gente. E conta para mim o que que representa isso para você, com a sua mãe, você acha que melhorou nos estudos, você teve mais disciplina, tem mais disciplina para o que? Qual é o horário? Como é que é? O que que você acha que é? Que o esporte chega para vocês nesse sentido? Tenho muito mais disciplina, sim, é, represento desde pequena, sempre amei o taekwondo, sempre levei muito sério o taekwondo, gosto muito do taekwondo. Por que que você começou a lutar o taekwondo? Se inspirou em alguém? Como é que é? Eu me inspirei na minha irmã, minha irmã já fazia em Goiânia, mas aí ela parou na faixa Ponta Verde, aí ela parou e ela foi para o... qual mesmo que ela foi? Intercontinental, sua filha. A mãe dela está aqui, viu gente, vou mostrar aqui para vocês verem. Essa aí é a mãe, tudo bem mãe? Como é que é o nome da senhora mesmo? Marta. Está feliz, hein, dona Marta? Nossa, que bom. Legal, essa é... Todo professor dela, né? Isso aí, essa é a dona Marta, com certeza a outra filha também. Então, você se inspirou. Agora, galgar voos aí, você quer continuar para conquistar mais títulos, quem sabe, até uma competição, uma olimpíada da categoria e tudo mais, campeonatos mundiais fora do Brasil, é isso? Sim. E você está tendo dificuldade de patrocinadores? Um pouco, porque às vezes não tem algumas lojas, assim, não tem condição de me patrocinar, então é meio difícil. Esse patrocínio é para quê? Para deslocamento, alimentação, fisioterapia, como é que é? Esqueba para um atleta. Mais de deslocamento e alimentação que eu estou precisando. Até se eu puder fazer um atleta aqui. Sim, gostaria de saber, porque às vezes, tipo assim, na hora que os louros da glória, aparece um punhado de gente. É isso que eu ia falar agora. Aparece um punhado de gente, mas na hora de ajudar, financiar, colocar sua marca, ou até mesmo as gestões estadual, municipal e federal, correm, né? Não ajudam o atleta. Eu até queria falar aqui para os ouvintes, né? Tomar cuidado, que infelizmente, depois que ela tem um título mundial, né? Eu olhando hoje na internet, eu vejo que muita gente agora tenta se apropriar dessa imagem dela. É, para tentar alguma coisa para si. Então, gente, se alguém ligar pedindo ajuda para a Adriele, não aceite, procurem saber. Porque as únicas pessoas que estão autorizadas é a mãe dela. Pode falar comigo, porque eu repasso o recado para a mãe dela. Se eu passo o contato, eu vejo pessoas colocando, eu tenho o prazer de tê-la, por ajudá-la a formar. Mas como assim a pessoa formar? Ela formou no Taekwondo. Eu sou o único professor de Taekwondo dela. Começa a aparecer. É, umas coisas meio sem nexo. Então, essas pessoas, gente, não fazem parte, com exceção dos patrocinadores delas. Eu vou falar até dois mais diretamente. Pode agradecer. Que é a RM Training, que ajuda a gente na parte física, né? Que eu só, eu sozinho, não consigo focar tanto em certas coisas. Mas eles conseguem. Então, eles ajudam o Breno Sidotti, que na parte de alimentação dela. Breno Sidotti também, que foi um grande atleta, um ciclista. Ela pode até falar melhor dos outros patrocinadores. Eu estou falando dos dois que são mais diretamente ligados a mim, porque é a parte do esporte, vamos dizer assim. Essa é a sua maior dificuldade. Então, a parte financeira para esses atletas. Então, se você quer ajudar ela, ligue para a mãe dela, se eu puder até passar o contato. Óbvio, vamos passar então o pessoal que queira aí ajudar cada vez mais, porque ela vai ter outras competições, com certeza. Até mesmo no que se refere a condicionamento dela, né? Exatamente. O professor, alimentação, a fisiológica, né? Porque um atleta, um atleta de alta performance, precisa de tudo isso. Ele não é só um lutador. Ele precisa de uma parte física, uma alimentação saudável. Ele precisa ter um acompanhamento psicológico, às vezes, né? Porque, infelizmente, nem a gente sempre ganha. Também tem a parte ruim, que é perder. Exato. Mas a gente precisa lidar com isso também, né? Exato. Porque, às vezes, pode chegar atletas que estão muito mais bem preparados que ela, e ela sente uma dificuldade maior. Inclusive, o ano que vem, a gente vai começar tudo de novo. E quem quiser dar uma ajuda para ela, é bem-vindo para ela, para deslocamento, para alimentação. Eu falo até para ajudar a academia, porque eu também, a gente tem gasto. Só a academia onde quer? Fica na rua Amália Rodrigues d'Ávila, no 65, na Vila Rita Lucrécia Pinto. Quantos alunos você tem lá hoje? Hoje, em total, eu devo estar com uns 35 alunos. E quem quiser procurar você, ah, queria ser uma Adriele aí, queria começar também a fazer isso, apenas também para condicionamento, defesa pessoal, como você falou. A maioria lá é mulheres e homens. Como é que é visto? É bem decidido, tem criança. Eu atendo criança a partir dos 4 anos. Eu tenho uma senhora que tem 58 anos, foi uma faixa preta comigo lá. Tem um outro senhor também que tem 55 anos, está para formar a faixa preta. Ele não tem idade, eu acho que você tem a vontade de aprender. Com certeza. Então, a gente atende lá. Eu queria só passar o contato aqui da dona Marta, que depois ela pode até confirmar aqui, mas é 12-9-880-3-4217. Ou, se vocês quiserem, na academia também, ou quiser entrar em contato comigo, eu repasso para ela, que é 12-9-3500-0533. Fora esses dois números, gente, não tem outras pessoas que representem a Adriele até o momento. Em nome da Adriele, da mãe da Adriele, não tem nada a ver. Esse número só, viu, Geni? Não cai, porque hoje em dia está cheio de espertinhos, aproveitando a situação e o momento. A gente estava conversando com ela antes de entrar, eu já olhei, eu andei olhando, então eu falei, já vai ver uma pessoa falar, eu represento a Adriele, a gente quer dizer, gente, não tem ninguém fora a mãe dela, nem eu represento ela, eu só faço o meio de campo. A empresária é a mãe. É, a mãe e o pai dela. O pai também, né? Não caia nesse, ah, ajudei ela, que eu formei ela. Ninguém, quem formou a academia, foi a equipe Sousa, o centro do primeiro performance, o professor Matheus. E como aparece, gente? E não tem outra mãe dela responsável, então se aparecer alguém aí, vocês desconsideram, porque, infelizmente, nessa hora, na hora de ajudar, ninguém ajudou. Assim, né, vamos dizer assim, né, quem podia ajudar. Vocês sabem, né? Contar no dedo quem foi. E agora, a hora que, graças a Deus, ela tem esse título, que é de uma forma se aproveitar disso, né? E agora vai intensificar cada vez mais os treinos, né, Adriele? Você treina quantas horas? Eu treino na academia, eu treino das seis e meia às sete e meia. Beleza. E lá na RM, eu treino toda terça e quinta, das quatro às cinco. A RM, mandar um abraço para o... Para o Eduardo. O Edu, 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 aquele abraço, tem um time de basquete também, sofre para caramba para conseguir patrocínio também, ele sempre vem aqui, o Edu. A gente tenta sempre abrir aqui para vocês, tanto pelas redes sociais, como também pela rádio, incentivar cada vez mais a prática de esporte. Ô, Odrie, na escola, você também é boa? Mais ou menos. Mais ou menos. Você já fez isso? Tem que ser boa, você tem que tirar a nota. Tem que ser boa na escola e boa, né, mãe? Boa na escola e boa também como atleta, né? É que a gente fala. Ontem veio o pessoal do Base Forte aqui, eu falei, é bom na bola e bom na escola. E a Adri, boa na luta e boa na escola, né, Andrei? Vou falar para sua mãe, ela está indo bem lá, tirando nota boa? Você está nas provas finais? Estou. Vai ter teste, acho que semana que vem. Semana que vem. E a galerinha na sua sala, as meninas? Nossa, né, que loucura. Que você derrubou quem lá? Campeão mundial, conta para mim. É mais ou menos isso nas redes também? Mais ou menos isso. Mas eu tenho uma amiga que ela luta também, jiu-jitsu. Não, jiu-jitsu, ela faz junto com a família Machado. Ela meio que me apoia mesmo. Ela me apoia também. A luta, o taekwondo é uma luta em pé, né? Isso. O pessoal usa bastante as pernas, né? Usa. Eu vi nas Olimpíadas tem um tipo de colete. Um colete, um capacete. Um capacete. Às vezes pode pegar na... É, o foco maior das faixas pretas é a cabeça. Que é o que vale mais ponta, né? Mais ponta. Então, você tem que ter aquela articulação. Exato. Uma sequência muito grande. Um alongamento bom para estar subindo a perna, né? Você pega um chute na parte da costela. Um chute frontal vale dois pontos. Um chute giratório na cabeça vale cinco. E você treina isso direto, não é? Treina direto. Essa mobilidade. Até um tipo uma capoeira para levar até essas pernas. Força bastante. Força bastante, né? Tem que zerar a perna, né? Qual o seu principal golpe? Que você gosta mais de... A cabeça. A cabeça. Já derrubou bastante as meninas? Já a adversária? Já. Legal. E como ele falou, defesa pessoal. É importante também, né? Para as mulheres, né? É, ela já até passou por uma situação. Já passou por uma situação, André? É que às vezes eu falo, nem de chegar a bater, né? Mas você tem uma postura diferente. Uma vez o menino... Acho que na escola o menino passou a mão, né? Nas nágras dela e ela teve que se posicionar. Porque se não deixar, você ia ter continuado. Exato, exato. Hoje em dia acontece muito isso, né, mãe? Infelizmente eu vou ter que fazer alguma coisa. Infelizmente tem pessoas ousadas aí. E as mulheres estão sabendo aí se defender e também denunciar, viu, André? A denuncia, porque isso não pode acontecer, com certeza. Isso vai ajudar bastante você? Sim. Está ajudando? Sim, está. Legal. Beleza. E a medalha aí? Vai colocar lá no quarto? Conta para mim o que você vai fazer com essa medalha maravilhosa. O professor está esperando andar com ela. Está com ela. O professor, baixo da... Não, não. Não vai dividindo, não vai cortar, né? Não, não. Não, mas méritos dela, né, professor? Sim, eu estava brincando aqui, mas a gente se desdobra para que ela e outros atletas possam participar, né? E o que ela precisa melhorar, o que você acha? Ah, é um pouco de tudo, na verdade, né? Porque eu falo, hoje ela está aqui, mas a gente tem que pensar que os adversários já estão estudando ela para o próximo ano. Então, ela tem que melhorar a chute, melhorar a velocidade, melhorar a sequência de chute. Então, tudo vai ser uma sequência que ela vai ter que melhorar com o tempo. Vai ter que melhorar. E a gente vai estudando também os adversários que agora vão vindo, né? Beleza, então. Rodrigo, você gostaria de falar alguma coisa, Adriele, para o pessoal, fazer um agradecimento, para quem você quiser, homenagear aí, ó, a patrocinadora, sua mãe. Queria homenagear minha mãe, minha mãe, que me apoia em tudo. Queria agradecer a Aldeia Calde, Aldeia Vale, que é do Fabiano Bicudo. Bicudo, fala Bicudo, beleza, quem vai? A RM Trainer, o Breno. Fala Dua. O Breno. Também está lá em São José, eu acho. E a Magnificat, que é um patrocinador meu. Qual é o segmento da... Qual é o segmento da... E a prefeitura. Maguinho. Elas fazem vídeos, acho que fazem parte de... Ah, perfeito. Fotos, assim. Trabalha com bola. E quem mais? E a prefeitura de Cruzeiro. A prefeitura está apoiando você? Está. Ainda bem. Através do que? Do Zé Rogério, secretário de esporte. Quem está nessa área? O Gabriel. O prefeito e o Bicudo também. Beleza, então. Odrie, obrigado pela sua participação. Continue sendo. Quem sabe o programa dá mais sorte para você. Vem da primeira vez de novo, né? Adriele Cristine Araújo Noronha, 13 aninhos, campeã mundial do taekwondo, lá na cidade de Arujado, no último final de semana. Domingão agora que passou, gente. Tá bom? Na Liga Nacional. Foi simultânea à Copa América. A categoria sua é o cadete, é isso? Isso. Nessa de 13, né? Em anos em diante. E continue intensamente treinando lá no CT Performance. Não se deixa achar que está bem, viu? Sempre melhorar, que o seu adversário está sempre melhorando para tentar derrotar, viu? Sim. É assim em qualquer segmento da vida, tá? Então, isso é importante. E dá um abraço para a galera lá, os seus professores lá do qual colégio? Colégio São José. São José. Depois você compartilha nas suas redes lá, beleza? Compartilhe, sim. Um trecho da entrevista. Ah, olha, está dando sorte para nós lá. Professor, quer agradecer? Eu agradeço a oportunidade de a gente ter chego aqui, a Prefeitura de Cruzeiro, a Secretaria de Esporte, né? O José Rosério, o Ricardo Tófilo, o Thales Gabriel. Sempre, quando possível, está nos ajudando, né? A gente entende que também tem as dificuldades de vir, mas sempre dá um jeitinho e dá força para ela, os patrocinadores dela. Eu não sei todos os nomes, ela pode falar melhor do que eu. Ela já falou aí, falou um só, né? Tem mais ainda, mais patrocinadores? Mas se tiver, se tiver, gente, quiser patrocinar a Adriele, colocar e estampar a sua marca, acho que pode, né? É, a gente tem umas regras com relação ao Dobô que não pode, mas pode levar um banner, né? A gente coloca lá. Até poderia utilizar a Adriele como marketing da sua empresa, fazer uma live com ela aí na sua marca, no Instagram também, né, Adriele? Você falando a marca do patrocinador, porque você é uma campeã mundial, uma referência. E até visando o ano que vem, né? Que você quiser ajudar ela, a gente não sabe, vai com o campeonato mundial o ano que vem, que se Deus quiser ela se classificar de novo, vai pela, sei lá, nos Estados Unidos. Vou dar um exemplo aqui, na Coreia. Imagina o deslocamento para ir para um campeonato desse, aí pode acontecer o que aconteceu com ela aqui, porque ela não conseguiu lutar, porque a pessoa não conseguiu chegar. Então, é um custo grande o campeonato fora. Esse ano foi no Brasil, mas o ano que vem pode ser fora. Os asiáticos ainda são os melhores no Taekwondo, nessas artes marciais, ou não? Já tem a Europa, os Estados Unidos, já estão se destacando, né? Ah, os asiáticos que estão dominando ainda, viu? Ainda estão dominando o Taekwondo. É porque, assim, a cultura deles é diferente, né? Sim. Eu brinco, o pessoal nasce, os assais já vai para o... É diferente do brasileiro, que era mais o futebol, agora as outras modalidades, agora se destacando também. Aí você pega umas criancinhas lá, dá 10 a 0 até a gente, né? É isso aí. Professor, obrigado. Professor Matheus Valério Silva, do Centro de Treinamento... Performance. Performance. Quem quiser entrar em contato com você, pode passar o telefone, professor. É 12 9 35 00 05 33. Pode falar comigo mesmo, Matheus, eu respondo com todo mundo lá. Beleza. Mamãe é a Marta, né? Isso. Mamãe Marta, aquele abraço para a senhora. Tô orgulho da filha, né? O maridão também? Também. Como é que é o nome dele? José Vitor. Ele tá onde nesse exato momento? É, Pedro, ele tá trabalhando. Ô, José Vitor, aquele abraço, hein? A filhona, campeã mundial. Ele tá feliz, né, Audrey? Tá feliz o seu pai, né? Com certeza. Sua irmã também, né? É. Só tem a mãe, não é a irmã? Não, eu tenho quatro irmãos no total. Dois da parte do meu pai e dois da parte da minha mãe. Também estão felizes. Beleza. Beleza? Legal. Obrigado por vocês terem vindo aqui. Obrigado por vocês terem vindo aqui.